Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E pessoal, vamos dar seguimento então ao nosso terceiro vídeo da série Criando a Sua Riqueza, iniciando a sua construção da sua riqueza aqui, que o pessoal tem gostado bastante, tá bom? Então, antes de continuar, eu quero te lembrar que o meu treinamento está aqui praticamente de graça para você, né? De R$345,00 por apenas R$31,00, gente, é uma mixaria. Se você não investir esse valor em si mesmo, pode esquecer que você não vai ficar rico de jeito nenhum, entendeu? Porque o melhor investimento é o investimento que você faz em você mesmo, tá bom? O link está aqui na descrição e você ainda concorre, comprando aqui nesse link aqui, você ainda concorre àquele produto, né? Para você ganhar na Loto Fácil, aquele robozinho automático que faz os cálculos automáticos para você, totalmente de graça para você, grátis. Eu vou comprar e vou te passar ali o acesso ou simplesmente vou depositar o dinheiro na sua conta se você for sorteado aqui, tá bom? Então valorize isso aqui, valorize o tio Martins porque eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Vamos lá. Isso aqui, galera, na parte da competição é o que tem muita gente que acha que tem que competir com as pessoas, tem que se matar de trabalhar ali, entendeu? Para competir, para ter uma riqueza. Isso aí não vai ser uma riqueza pura, você não vai sentir a pureza dessa riqueza, entendeu? O que ele fala aqui é que a riqueza quando ela é intimamente pura, sabe? Totalmente sagrada de dentro de você, você fez aquele trabalho porque você está num sentimento de gratidão, sabe? Você age dentro do amor de Deus, aí sim a riqueza é satisfatória e ela é permanente. Qualquer coisa que é fora da gratidão e fora do amor, você não vai ter nada permanente nem satisfatório, tá bom? Vamos lá. O homem que deseja ficar rico deve gastar suas horas de lazer contemplando sua visão e em agradecimento sincero que a realidade está sendo dada a ele. Ou seja, a pessoa que quer ficar rico, o homem, a mulher que quer ficar rica ali, precisa gastar a maior parte do seu tempo de lazer ali, quando está sem fazer nada, né? Imaginando aquela vida que ele gostaria de ter e acreditando que já é verdade agora, entendeu? Que já está consumado, vai ser dado para ele daqui a alguns segundos, alguns minutos, daqui a algum tempo. É como se você tivesse uma herança aí do seu vô, da sua avó para estar recebendo e o advogado está lá arrumando as coisas. O advogado falou, esse dinheiro já é seu, você vai receber 200 mil aqui dessa fazenda, dessa casa aqui, você e seus irmãos. Só que você tem que esperar a papelada ali, então você tem aquele senhor, opa, já é meu, 200 mil qualquer hora, o advogado vai ligar aqui, pode vir aqui assinar para você ir lá no banco pegar o dinheiro, entendeu? Então, essa é a sensação, esse é o sentimento que você deve ter, entendeu? Contemple essa imaginação de você ganhando na loteria, de você ganhando rios e rios de dinheiro e fique agradecido, agradecida com tudo isso, tá bom? O homem deve formar uma imagem mental clara e definitiva das coisas que ele deseja ter, que ele deseja fazer ou deseja se tornar. E ele deve manter esta imagem mental em seus pensamentos, sendo profundamente grato ao Supremo que todos os seus desejos são concedidos a ele. Existe uma ciência para ficar rico, e é uma ciência exata como a álgebra ou a aritmética. Existem certas leis que governam o processo de adquirir riquezas, e uma vez que essas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer pessoa que seja, a pessoa começará a enriquecer. Foi com base nisso aqui tudo que eu criei mastigadinho, pessoal, o meu curso aqui praticamente de graça para você, entendeu? A minha ideia é plantar lá no seu subconsciente, nas profundezas do seu subconsciente ali, a ideia de riqueza, a ideia de prosperidade, reprogramar a sua mente para você começar a ser uma máquina aí de atrair dinheiro, de enriquecer. Porque foi esse o meu segredo, tá? Eu saí de uma dívida de 20 mil reais aí, e fui para esse patrimônio que eu tenho hoje graças à mudança de mentalidade, e eu resumi tudo, tudo mastigadinho dentro desse curso de graça praticamente aqui para você, tá? Uma pessoa é um centro pensante e pode originar pensamentos. Todas as formas que uma pessoa faz com as suas mãos devem antes existir em seu pensamento. Não se pode dar forma a uma coisa até que e se pense nessa coisa. É aquilo que eu falo. Tudo começa no seu pensamento, no seu subconsciente. Agora, imagine o seguinte, você começa a escutar, a assistir às aulas lá dentro do meu curso, começa a reprogramar a sua mente, e imagina o seguinte, a sua mente totalmente inundada ali com o sentimento de riqueza, com a prosperidade, com a gratidão, com o oponopono 208 vezes lá, entendeu? Mais de 40 mil. Imagina somente inundada com aquilo. É lógico que você só vai ter pensamentos prósperos. É lógico que você só vai ter pensamentos ali para estar jogando na loteria com os números certos, porque aquilo está borbulhando na sua mente, entendeu? A partir daí você começa a colher os resultados prósperos e abundantes que você tanto quer, tá? Nós vivemos em um mundo de pensamento, que é parte de um universo de pensamento. Vamos estar encerrando com a última aqui, pessoal. Prosperidade é o que todos os homens e todas as mulheres estão procurando. Ela é o impulso da inteligência amorfa dentro deles por uma expressão mais plena. O desejo de prosperar é inerente em toda a natureza e é o impulso fundamental do universo. Entendeu? Ou seja, prosperar é algo extremamente natural para nós, seres humanos. É da nossa natureza desejar cada vez mais, prosperar cada vez mais, nos tornar ricos cada vez mais, porque Deus nos fez assim. É a nossa natureza. A natureza do boi e da vaca ali é comer capim, entendeu? Uma das naturezas dele é comer capim ali, soltar leite e tudo mais. Agora, uma das nossas características e naturezas aqui é prosperar. Nós somos os únicos animais que têm a capacidade de pensar, pessoal. Entendeu? A gente pode pensar uma coisa lá do passado ou uma coisa que nem existe ainda lá do futuro e nos sentir bem ou sentir mal. Nós somos os únicos animais que têm esse poder. Então, vamos utilizar isso a nosso favor. Tá bom? Se quiser fazer parte do treinamento, o link está aqui na descrição. Se quiser entrar no nosso grupo grátis, lá no WhatsApp também, ele vai estar sendo encerrado. Quando ele for lotado, tem só mais algumas vagas lá. Clique e garante a sua vaga lá. Lá eu converso diretamente com você, porque o outro grupo que vai ser criado vai ser só para as pessoas que estão dentro do curso. Tá bom? Então, fique atento, fique ligado nisso aí. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Um forte abraço.